Se a streaming não vai dar o estouro, pode acontecer, se a streaming a partir deste momento dá o estouro, se acontecer, liguem-se para passar daqui um bocadinho também. Ora bem, como eu ia dizer, uma build de 825€ e 56, 825€ e 56, para jogar jogos e-sports e jogos AAA com um tipo gráfico, mais baixos, 12400F, não é um mau processador, é muito bom processador, estamos a falar de um processador com 6 cores, 12 threads, é mesmo muito bom processador, este pelo preço, 126€ é top. Temos aqui a ASUS PRIME B660M, esta é recondicionada, mas está a 125€, a única desvantagem é que traz dois slots de memória, e por isso eu optei por pôr só uma memória de 16GB, que é para depois, quando quiserem fazer upgrade para 32, podem acrescentar outra. Ok? 3200MHz, top. Disco de 500GB SSD NVMe, é exatamente o disco que eu tenho no segundo PC. A MagForce por 45€, é uma caixa do caralho, muito sinceramente, é muito boa caixa. Trás-me tinha atrás, duas à frente, RGB, pá, tem boa qualidade, bom airflow, é mesh à frente, está top. A fonte para conduzir com a caixa é uma MSI, uma MEG de 650W, 70 Plus Bronze. E depois, aqui é que vem se calhar a polémica, que se calhar ninguém gosta desta gráfica. Uma 6500XT, isto pura e simplesmente para quem quer apenas e só jogar, mais nada, caga no resto. Só jogar e não pode gastar muito dinheiro e quer um computador para jogar. E agora vamos tentar ver aqui. 12400F, 6500XT, há de haver um vídeo qualquer com isso. Aí está. Temos aqui o vídeo do 12400F com uma 6500XT. Isto é o Halo Infinite, por acaso dá para ver os FPS em baixo. E acreditem que o Halo Infinite, eu não sei quais são os gráficos que vejo os outros, deixa eu ver se eu me mostro. Quero ver que gráficos é que ele está a usar, o preset que ele está a usar. O Halo Infinite é um jogo que puxa para caralho na parte cá fora do mapa. É mesmo, mesmo puxado. Ele está com o preset de low, ok. Mas isto é um jogo, atenção. A câmera está de outro sítio, foda-se, eu agora estou sempre a olhar para este lado. Atenção, o Halo é um jogo mal optimizado, ok? Eu vou jogar com a minha 3080 a 2K, cá fora tenho cerca de 80, 70 FPS, 90 às vezes, a correr bem. Isto é um jogo mal optimizado, atenção. Mas está a correr em low, e os gráficos até não são maus em low. Está a correr a 60 FPS, 70. Deve depender muito da zona, da quantidade de pessoas, 70 FPS, olha. Não está mal para o preço de uma gráfica destas hoje em dia, meu. Forza Horizon 5, deixa eu ver a qualidade gráfica, como é que ele tem. Olha, tudo em high. Preset high. Fiche. Qual é a resolução que sabe? Nel 80p. Preset high. Tranquilo. 80 FPS, 70 FPS. Pá. Estamos a falar de um PC de 800 euros. Pá. É um PC de 800 euros. 60 FPS, 60 e tal. Call of Duty Vanguard. Qual é o preset que eu estou a usar? Medium. Medium high, medium high, low. Ali uma mistura de cenas. Mesmo assim, 60 e tal FPS, caralho. 80, 70, depende da zona, depende do que estás a fazer. Call of War. Call of War é um jogo que é puxadito. Atenção, deixa eu ver quais são os presets que ele está a usar. Original. Ok, é como se fosse um Playstation 4. Figura, quase a ideia disso. 60 FPS. Com um jogo destes, é cargativo. Far Cry 6. O que é que ele tem aqui no Far Cry 6? Medium. Medium settings. Ah, e para não falar, eu não sei se ele ativou aqui ou não. Mas isto tem FSR. Far Cry 6. Acaso não sei se ele ativou ou não. Ativou no Ultra Quality. Quase, 70 e tal FPS. Doom Eternal. Este jogo corre em qualquer momento também. 180 FPS. Assassin's Creed Valhalla. 60 FPS. Vai chegar ali para os 59. 57, 55. Valorã. Isto aqui vai dar na boa. 240 FPS. É tipo tranquilo. Rainbow Six Siege. O Extraction, olha. É novo. Também é um jogo que puxa. Atenção. Não parece. 60 FPS. 70. Diz nos settings abaixo do quê? Como é que estás a ver isso? Ah, está aqui. Nem estava a ver, olha. O Cannes. Este também é um jogo que até é puxadito. Tem uns gráficos do caralho. Isto está em high. Atenção. Está em high. Está a 50 FPS. 49. Watchdog Legions em médio. Com um RTX off, obviamente. 60 e tal. 70 FPS. Não está mal. O F1 em high. O F1 em high. Acima de 100 FPS. Cyberpunk. Isto nem vale a pena ver. Isto é um jogo de merda, mas... Em médium. Estão nos 40 e tal. 50 FPS. Flight Simulator. Não interessa a ninguém. Está o quê? Zero Sum. Foda-se. Em médium. Está-se bem. New World. 100 FPS. Red Dead Redemption. Olha. 1.080 high. 1.080 high. Não está mal. Anda perto de 60 FPS. Não está mal. E estamos a falar em high. 70 FPS. GTA. Very high. Com um MSA off. Acima de 100 FPS. Call of Duty. The Psycho Warzone. 70 e tal FPS. Está em low. Mas também. A maior parte do pessoal joga isto. É mais em low. É tranquilo. Fortnite. Que interessa a muita gente. Full of this. Gráficos. Em competitivo. 200 FPS. Foda-se. Não me foda-me. Caralho. Está top. É o que eu digo. Para jogar eSports. E alguns AAA. É top. High. Com direto X11. Aqui. Se pôr em high. Já fica mais f***. Opa. Vou ser sincero. Vou ser muito sincero. Eu acho que esta build. Por 800 e tal euros. Com. 12400F. 16 GB de RAM. Um SSD de 500 GB NVMe. A caixa MagForge. Com a 6500 XT. Para quem quer comprar um computador barato. E consegue jogar todos os jogos. Desde que tenhas. Que queiras baixar um bocadinho os gráficos. Opa. Empecável. Muita gente não gosta desta gráfica. Eu não desgosto. Porque tu pelo desempenho desta gráfica. Por este preço. 243 euros. Não arranjas. Nem lado nenhum. Aliás. 243 euros. Atenção. Aqui na PC Componentos. No configurador. No resto. Não faço ideia como é que está. Nas outras lojas. Mas no configurador da PC Componentos. 243 euros. Que custa esta gráfica. Eu vou ser sincero. Está um preço do caralho. Olha. E dá para comprar em separado. Podes fazer adicionar o carrinho. Não é só no configurador. Podes fazer 243 euros. Chegar aqui. Adicionar o carrinho. E compras. Por isso. Eu acho que esta build. Opa. É impecável. Muito sinceramente. Pelo preço. Atenção. Tem por cabo. Pelo preço. 825 euros. Não é má. Não é má. Tendo em conta. Que já estamos a falar. De um Intel. De 12ª geração. E se tu quiseres baixar. Metes uma board mais barata. Metes um 11400F. Por exemplo. Baixas logo o preço. Passa para 700 euros. É uma diferença do caralho. É muita diferença. Muito sinceramente. 10 horas. 11 vaso do caralho. 1 gonna niñen. É muita coisa.